Boa noite. Projeto Guardião é a nova arma de passo fundo contra a criminalidade. Hoje nós temos uma visualização de toda a sala por parte de todos os integrantes desse nosso sistema. Comissões permanentes promovem audiência pública. Um dos assuntos debatidos foi o novo Código de Obras. Durante muitos anos, muitas obras foram realizadas em desacordo com o plano diretor. Então, desta forma, nós queremos ter um marco zero, que daqui para frente haja uma fiscalização mais rígida, uma fiscalização melhor. Dia da Consciência Negra é lembrado na tribuna popular da Câmara Municipal. A discriminação racial está muito presente, muito latente no nosso dia a dia. Então, acho que nós temos que lutar com isso. E tem ainda todos os detalhes da 12ª edição da Expo Assisa, que inicia amanhã. 75 empresas expõem de todos os setores, de todos os segmentos em que a Assisa está inserida, como indústria, comércio, serviços, agronegócio. Um novo sistema de vídeo monitoramento foi apresentado nesta semana em Passo Fundo. Chamado de Projeto Guardião, a iniciativa já mobilizou a Brigada Militar, setores privados e entidades. O Legislativo também quer ajudar. Por isso, os parlamentares vão destinar recursos através de parte das emendas impositivas do Orçamento de 2017. A gente fez uma força-tarefa entre os vereadores para a apresentação das emendas impositivas. Então, a partir do próximo ano, seis vereadores já vão disponibilizar o seu percentual de 134 mil, que contabiliza aproximadamente 940 mil reais, que vai ser suficiente para financiar quase que a metade do projeto de instalação de 150 novas câmaras para a cidade. Com certeza, essa cooperação dos parlamentares atende esse anseio da população de Passo Fundo em relação à melhoria da segurança pública, contemplando com essa nova sala do vídeo monitoramento, a nova sala de operações da Brigada Militar, que vai auxiliar muito não apenas nas ocorrências, mas também nos processos de investigação que a Polícia Civil coordena, nos processos de resolução da criminalidade que também passa pela Brigada Militar. Conforme o comandante do CRPO Planalto, diminuir os índices de criminalidade é o principal objetivo do sistema. Além disso, a deficiência de efetivo foi um dos pontos que determinaram a adoção do projeto. Tivemos duas necessidades imperiosas que determinaram a adoção desse projeto. Uma delas é a deficiência de efetivo. Nós tínhamos a nossa sala de operações e a sala de vídeo monitoramento separadas, o que fazia com que não pudessem ser atendidos os dois serviços pelas mesmas pessoas. Hoje, nós temos uma visualização de toda a sala por parte de todos os integrantes desse nosso sistema. Isso facilita, uns ajudam os outros, uns suprem as necessidades dos outros a todo momento. Existe uma instantaneidade na troca de informações. Já o presidente da CISA destaca a importância do apoio da comunidade. Nós entendemos que o poder público é essencial para participar do processo, mas também o setor privado, seja pelos empresários, qualquer pessoa pode participar. Aí, então, o porquê de nós termos criado um viés de acesso que é pelo Concepro. Então, qualquer pessoa pode participar desse processo. Desde que ela entenda que a segurança pública é também responsabilidade dela, olha aí, mas e com quanto eu tenho que contribuir? Com quanto você quiser. É a forma que você quiser de contribuição para que nós possamos tornar esta ferramenta viável e trazer, ao final e ao cabo, uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Há um projeto inicial aí, bem embrionário, de nós trabalharmos com mais de 150 câmaras de monitoramento. Mas, para o fundo, certamente comporta mais. Então, tem toda uma tecnologia apropriada para isso. E a CISA, ela foi uma das entidades protagonistas, mas, de qualquer forma, sempre em parceria com CDL, Sinduscom, Sindicato dos Contabilistas, Sindicato de Lojas, Sindicato Rural, porque nós queremos estender também esse processo de monitoramento para a área rural. Há exemplos que já acontece hoje em Marau. Então, qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer entidade poderá ser partícipe desse processo. E as Comissões de Obras Públicas e Nomenclatura de Ruas e de Legislação e Redação realizaram uma audiência pública para tratar sobre três proposições que tramitam no Legislativo. Conheça agora o conteúdo dos projetos. O que queremos, através do nosso projeto de lei, é regularizar as obras que estão em desacordo com o plano diretor e com o Código de Postura do Municipio de Passo Fundo. Durante muitos anos, muitas obras foram realizadas em desacordo com o plano diretor. Então, desta forma, nós queremos ter um marco zero, que daqui para frente haja uma fiscalização mais rígida, uma fiscalização melhor para a administração e que nós possamos, então, regularizar as obras para que as pessoas, as famílias que fizeram essas casas possam ter, então, o seu tio definitivo, ter o abitse de vez e poder buscar um financiamento, a maioria da sua casa. Então, a ideia é melhorar também a arrecadação do município e também dar condições às pessoas de melhorarem a qualidade de vida nas suas residências. Claro, nós não faríamos da mesma forma daquela pessoa que fez o seu projeto, que fez o seu projeto, que pegou o arquiteto, que fez todo o encaminho normal. Existem sanções, existem multas e regras que esses mutuários, que essas moradias deverão apresentar junto à administração municipal. Outro projeto da nossa iniciativa, com relação às EIS, que é a Zona de Interesses Sociais. O que nós queremos? Hoje ela exige recursos laterais, frontais e de fundo, mas essas zonas onde estão as EIS são aquelas zonas onde as pessoas mais pobres de Passo Fundo moram. O terreno é pequeno, então eles não têm condições de fazer uma casa ideal para as suas famílias. Então, esse projeto da nossa autoria, ele libera a questão dos recursos frontal, lateral e de fundo. E o terceiro projeto analisado por nós é da autoria do Executivo, que trata de parcelamento do solo urbano. O Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, foi destaque na tribuna popular da Câmara de Vereadores. Um representante do Instituto Regional do Negro lembrou a data e de Zumbi dos Palmares, que morreu lutando contra a escravidão no Brasil. O Zumbi dos Palmares, ele, por não ser escravo e por ter assumido essa responsabilidade de ir para o quilombo dos Palmares para lutar ao lado dos escravos refugiados, para nós tem uma significância enorme. Então, isso serve para que nós saiamos da nossa zona de conforto e podemos olhar os nossos irmãos que estão em uma situação mais difícil, os irmãos que sofrem discriminação racial, que sofrem o preconceito. Nós temos visto agora aqui em Passo Fundo os senegaleses que são perseguidos, como nunca na história de Passo Fundo, pela fiscalização de manifestações na própria Câmara de Vereadores com relação aos senegaleses. Então, isso para nós nos machuca muito e deixa muito claro que o preconceito está muito presente, que a discriminação racial está muito presente e muito latente no nosso dia a dia. Então, acho que nós temos que lutar com isso, valorizar, resgatar a memória, não só de Zumbi dos Palmares, mas também de tantos outros líderes que lutaram para que nós tenhamos um mundo mais justo, um mundo mais igualitário. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura irregularidades na Companhia de Desenvolvimento de Passo Fundo, está concluindo o trabalho. Conforme um laudo técnico apresentado nesta semana pelo presidente da CODEPAS, Tadeu Karzeski, os ônibus não estão sucateados. O documento afirma que a autarquia sempre providenciou o conserto da frota quando os veículos que são antigos apresentavam problemas. O relatório final da CPI deve ser apresentado na próxima quarta-feira no Parlamento Municipal. E no segundo bloco, vamos conhecer a programação da Expo Assisa com Lamar Sacks, coordenador da feira. Neste ano, serão 120 expositores. A Câmara de Vereadores é a expressão do Passo Fontense. Faz leis e fiscaliza. Quando falamos em desenvolvimento, falamos do trabalho da Câmara. Aqui são debatidas as soluções para Passo Fundo crescer com equilíbrio e justiça. Isso é compromisso com a sociedade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. O poder da comunidade. Você já pensou em castrar o seu pet? A castração em machos, além de evitar diversas doenças, evita brigas por disputa territorial, diminui o cheiro e a demarcação com urina em todos os lugares da casa, previne tumores de próstata, consequentemente, hérnias. Também evita que o seu cão ou gato fujam de casa atrás de fêmeas no cio. O Compata recomenda a castração cirúrgica do seu animal. Além de responsável, é uma escolha saudável para o seu bichinho. Nesta sexta-feira, inicia mais uma Expo Assisa, promovida anualmente pela Associação Comercial e Industrial de Serviços e de Agronegócio de Passo Fundo. Agora, a jornalista Cláudia Tainá nos traz todas as informações do evento. É isso mesmo, Ana Paula. Aqui comigo, coordenador da feira deste ano, o engenheiro agrônomo Lamar Sachs. Lamar, seja bem-vindo, então, ao nosso jornal. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos que nos assistem. É uma satisfação estar de volta aqui na TV Câmara para nós tratarmos um pouquinho do assunto Expo Assisa, que começa amanhã. Como é que vai funcionar a feira deste ano? Até quando ela deve funcionar? Mais ou menos, tem as principais informações para os nossos telespectadores. Muito bem. A feira começa amanhã, dia 25, como nos outros anos, são três dias. É sexta, sábado e domingo, 25, 26 e 27. Acontece no horário normal do funcionamento do Bourbon, naquele espaço de eventos que o Bourbon tem ali à direita de quem entra. E vamos ter lá, Cláudia, 120 estandes. Posso já adiantar a todos, que todos já foram vendidos aí na semana passada. Encerramos a comercialização. Teremos aproximadamente 70, 75 empresas expondo de todos os setores, de todos os segmentos em que a Assisa está inserida, como indústria, comércio, serviços, agronegócio. A questão da logística também vai estar lá. Então, tem todos os setores que a Assisa engloba, vão estar expondo e nos prestigiando na 12ª feira. Lamar, e a rodada de negócios já é uma atividade tradicional da Expo Assisa. Esse ano também deve acontecer? Sim, vai acontecer, com o apoio muito forte do Sebrae, mas não fica restrito só ao período da feira. Ele vai passar uma semana, 10 dias, um mês depois de terminado a feira, os negócios ainda continuam. Então, a importância que a gente nota no sentido da manutenção da rodada de negócios, principalmente com o apoio das instituições que a gente tem, como é o caso do Sebrae. O que a população já deve esperar para encontrar no Bourbon Shopping? Tem algumas coisas, Cláudia, importantes nessa, vamos chamar nas novidades para esse ano. Nós vamos ter na parte da tarde do dia 25, que é o dia da abertura, às 16 horas nós vamos ter um fórum das ACIs, das Associações Comerciais, de todos os municípios da nossa volta de Passo Fundo, da Grande Passo Fundo, vamos chamar assim. Carazinho, Maral, Sarandi, Casca, Getúlio, Erechim e assim por diante. Onde vai estar sendo debatido um tema, perspectivas para 2017. Então, essa vai ser a pauta e a gente vai ter representantes ou presidente ou vice de algumas federações. Então, por exemplo, da Farsul vai estar o vice-presidente, a Federação vai estar sendo representada também pelo vice-presidente e a Fiercs também vai estar sendo representada por uma pessoa da diretoria da Fiercs. Além da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, possivelmente o presidente nacional da OAB, o nosso prefeito, Luciano Azevedo, deverá fazer parte também e o Marco Matos, que é presidente da CISA, também fará parte desse debate. Para a gente, dentro desses vários setores, Cláudia, a gente ter assim qual é a visão de cada federação e o que estão pensando para o ano de 2017. Além de outros assuntos que deverá ser tão bem discutidos, que eu imagino que faz parte do nosso dia a dia, que é o nosso aeroporto aqui de Passo Fundo, é a duplicação dessas estradas que nós temos na volta ou a recuperação das nossas estradas, principalmente a 324. Imagino que será também assunto do debate desse fórum. Além disso, nós teremos dois desfiles. Dois desfiles. Um feito pela Faculdade de Moda e Design da UPF, que vai ser no sábado à tarde, e o outro vai ser um, isso é uma novidade, um desfile no domingo à tarde. Não vai ser um desfile, vai ser um caminhar de pessoas, de autoridades, em que a gente denominou o desfile pela vida. Então, isso já foi feito uma parceria muito interessante, muito boa, eu diria assim, para ambas as partes, porque envolve a questão social com a Liga de Combate ao Câncer. Então, quando você fala disso, a gente imagina que tem algum benefício social nisso. Então, serão pessoas, serão autoridades do município, serão líderes da nossa cidade, que vão caminhar com uma camiseta para fazer essa ideia de que a gente precisa ajudar todas essas entidades que tanto necessitam do nosso apoio. Uma atividade muito legal aí também, que é a comunidade toda convidada a participar. É, todos estão convidados a ver, a participar. Nós vamos vender, tanto a Liga como a própria Cisa, nós vamos vender uma camiseta. Essa camiseta deverá custar R$ 60,00, dará direito a assistir ao desfile, em que essas pessoas que vão lá, delivam espontânea vontade para mostrar o que a gente está fazendo, e fazer uma arrecadação tirando as despesas das camisetas. Tudo que for arrecadado nesse desfile será destinado à Liga de Combate ao Câncer. Muito legal. Então, Lamar, essa atividade e as outras também, tanto o fórum que você citou antes, como os desfiles, a rodada de negócios toda aberta à população. Então, para encerrar, peço para você deixar o convite para a comunidade participar da Expo Assis, que inicia amanhã em Passo Fundo. É, a gente, assim como o próprio estacionamento, Cláudia, é livre, não é pago, a própria entrada na Expo Assis não tem custo nenhum. Tudo que for feito, tudo que for visto, todas as pessoas que forem à feira, e a gente faz aqui um convite muito especial a toda a população que está nos assistindo, venham ver, tem muita novidade, eu não estou com a relação de todos os expositores aqui, mas tem coisas muito bonitas e muito boas para a gente ver sendo feita aqui na nossa região. Então, venham sexta, amanhã, sábado e domingo, no Bourbon Shopping, para a gente compartilhar junto mais essa edição da Expo Assis. Lamar, muito obrigada pelas informações, então, pela tua participação aqui na TV Câmara. Deixamos, então, mais uma vez, o convite para a comunidade participar a partir de amanhã até o próximo domingo à Expo Assis. Ana Paula, nós voltamos com você. E nós encerramos o Jornal da Câmara com um trecho do Pátria Gaúcha, que será exibido daqui a pouco. O programa apresenta os 30 anos dos mateadores. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã. E me beija perguntando do meu dia E me diz em um segundo o que fez A saudade é tanta que parecia Que ela não me via mais ter um mês A noite quente vem chegando sorrateira Seu olha já diz são meus sentidos Ela ensinua que existe uma mulher toda minha Dentro do vestido Ela ensinua que existe uma mulher toda minha Dentro do vestido Nunca me via mais ter um dia Eu te amo Eu te amo